Olivia Ortiz Linda Sereia Apresentadora dispara ao exibir curvas em biquíni Olivia Ortiz e o namorado viajaram até São Tomé e Príncipe. Ao longo das férias a atriz tem partilhado vários registros fotográficos do seu destino. Esta sexta-feira, dia 30 de dezembro, surpreendeu os fãs ao mostrar-se em biquíni. Deitada no areal da Praia dos Tamarindos, em São Tomé. Na publicação que fez no Instagram revelou que foi o local que mais gostou, fica a norte da cidade de São Tomé e foi a que eu gostei mais. Num dia por nossa conta, com o jipe alugado para lá chegar, descarregamos os mapas no hotel e foi bem fácil, escreveu. Os seguidores não tardaram a chegar com os elogios, uma sereia no areal da praia. Tão gata, uau, bonitas fotos, linda sereia, pode ler-se nos comentários.